Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. A respeito da ascensão e queda do QI médio em várias nações. Onde nós vemos que em praticamente todos os países abrangidos, alguns da América, da Europa, da Ásia e da África. Em todos os países, sem exceção, o QI médio subiu. O único onde baixou foi o Brasil e não baixou pouco. E vem baixando há pelo menos 40 anos. Então, é claro que a queda do QI de uma população implica o decréscimo da sua capacidade de lutar pela vida, de resolver seus problemas. E, portanto, isso a meu ver equivale a um genocídio, a liquidação progressiva e inexorável de uma população. Eu considero, evidentemente, que todos os responsáveis por esta situação, que são diretamente os donos da mídia, os líderes e chefes da educação nacional, a indústria editorial, os jornalistas, os formadores de opinião, são todos responsáveis por isto e são todos criminosos no mais alto grau. Portanto, o que quer que se faça contra essa gente é legítima uma questão de salvação nacional. Isto é o problema mais sério que o Brasil já teve. Se pensar assim, a corrupção, perda de desvio de dinheiro público, tudo isto é fichinha perto do que está acontecendo com a população, com a inteligência da população brasileira. que, na medida em que se torna mais burra, se torna também mais inerme, mais inerme, mais incapaz, e se torna uma vítima fácil de tudo quanto é. Qualquer problema pequenininho se torna impossível de resolver. Você vê, por exemplo, essa questão da violência endêmica, 70 mil homicídios por ano, que se arrasta há 30 anos e ninguém consegue fazer nada. Às vezes, não é porque há alguma força secreta resistindo contra isso. É simplesmente as pessoas não são capazes. Se você juntar o nosso parlamento inteiro, só tem incapazes, todos eles, praticamente sem exceção. Se tiver uma ou duas pessoas de inteligência normal lá, é muito. Porque é claro que o parlamento sendo eleito, ele é uma amostragem da população. E se o QI da população inteira está caindo, certamente o dos políticos está caindo junto. Políticos, administradores públicos, formadores de opinião, etc, etc, etc. Então, se você pensar bem, a corrupção comparada com isso é um nada. Se você soma o mensalão e o petróleo, tudo que nós perdemos ali é um nada. Comparável à perda de capacidade da população. Você incapacitar uma pessoa é pior do que matá-la. Está certo? Porque se morreu, acabou o problema. Mas você vai perdendo capacidade, perdendo capacidade. Você está matando a pessoa aos poucos. E é isso que estão fazendo com o povo brasileiro. Estão matando os brasileiros aos poucos. O incrível é que você vê ali em países paupérrimos, como o Quênia e o Sudão. O QI subiu, meu Deus do céu. O que está acontecendo no Brasil? Então, isto não é coincidência. Isto não é fruto de forças históricas anônimas. Isto aí é responsabilidade direta dos planejadores da educação, da mídia, das universidades, etc, etc, etc. Então, se vierem para cima de mim com conversa de combate à corrupção, eu vou mandar pastar. Porque, olha, isto aí não é problema. O problema é, vamos dizer, a queda da capacidade do povo brasileiro explica isso imediatamente. Então, é natural que à medida que o povo vai perdendo sua capacidade, ele apele para os meios mais fáceis e disponíveis para se salvar da situação. Inclusive, roubar, roubar, mentir, trapacear. Quer dizer, é claro que se cai o QI, a moral cai junto. E isto não afeta, se trata-se de QI médio, portanto, não se trata de miséria, porque a miséria no país efetivamente diminuiu. Não se trata sequer, vamos dizer, de falta de escolaridade, porque hoje em dia praticamente não há crianças fora das escolas no Brasil. Hoje nós temos excesso de vagas nas escolas, está cabendo mais crianças do que tem no Brasil. Então, não é este o problema. O problema é o conteúdo que está sendo ensinado. Se alguém falar, precisamos investir em educação, o investimento em educação já é monstruoso no Brasil. Não é isso que falta, não é dinheiro, que faltam não são escolas, que faltam não são professores. O problema são os conteúdos que estão sendo transmitidos, que parecem realmente calculados para imbecilizar as pessoas. Quando a gente usa o verbo imbecilizar, não é força de expressão, não é hipérbole. É uma coisa, um fato bruto de ordem material. Muito bem. Isto tem algo remotamente a ver com aquilo que havia planejado para ser a aula de hoje. E o tema da aula de hoje seria o seguinte. Numa sociedade como a brasileira, que está em pleno declínio das suas capacidades, é de se esperar que as pessoas entendam a vida real como uma coisa, vamos dizer, como um conjunto de atividades voltado à sobrevivência imediata e a cultura como uma espécie de um adorno que você coloca em cima ou como um instrumento para você conseguir um emprego melhor. De maneira que, entre a vida real e a cultura, você tem um abismo. Ora, acontece que todos os nossos problemas diários, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso emprego, as discussões que temos em família, a relação com os amigos, etc. Tudo isso se baseia num certo repertório de ideias que, com certeza, não foi o povão que criou. Todas as ideias de circulação vêm de filósofos e escritores de outras épocas, filtradas, simplificadas, deformadas, etc. Mas a sua origem é essa. A totalidade das ideias circulantes da humanidade foi criada por um número relativamente pequeno de pessoas. e elas se espalham de tal modo que você as recebe e as repete, passa adiante, sem saber de onde vieram. Muitas vezes acreditando que foi você mesmo que as inventou. Mas basta um pouco de conhecimento, vamos dizer, da sociologia da opinião para você saber que todas as opiniões circulantes têm origens históricas, confirmando aquilo que dizia o Augusto Comte, que a vida dos vivos é cada vez mais governada por filósofos mortos. Então, mais ainda, outro dia eu coloquei ali uma coisa que eu vi no Eric Weggren. Ele dizia que logo quando ele era jovem, ele aprendeu com o Max Weber que ninguém pode ser um cientista social sem ele ter o suficiente conhecimento comparativo de várias civilizações do Oriente e do Ocidente tomadas em várias épocas do seu desenvolvimento. Coisa que o Max Weber tinha, você vê os estudos dele sobre a religião da Índia, da China, sobre as origens do capitalismo e do protestantismo, etc. Mostram, mas é um conhecimento comparativo imenso. Às vezes até em detalhes, por exemplo, a música do Oriente e do Ocidente, etc. Então, não faltava conhecimento ao Max Weber e ao Eric Weggren, muitíssimo menos. E eu vi que nesse sentido não havia no Brasil nenhum cientista social, porque só tinha havido três. Os três eram o Gilberto Freire, o Luiz da Câmara Cascudo e o Alberto Guerreiro Ramos, que não vale porque fez a carreira praticamente fora do Brasil. Os outros não são cientistas sociais. A FHC não é um cientista social. Ele é apenas um bacharel em ciências sociais. Nunca foi um cientista social. Nem ele, nem Florestan Fernandes, nem nenhum desses palpiteiros que estão por aí. O Weber tinha toda a razão. Se você não tem esse conhecimento comparativo das civilizações, você simplesmente não tem a medida do que acontece. Você é incapaz de discernir, vamos dizer, a gravidade, a extensão relativa dos fenômenos que estão na sua frente, porque você não tem o campo comparativo do passado. E se você pegar hoje a totalidade dos opinadores que estão aí em circulação, dos chamados formadores de opinião, eles também não têm essa formação. Então, não tem nada. Então, esse é um povo cujo QI está decaindo e que está sendo dirigido por cegos. Cegos, burros, idiotas, incapazes. E essa situação está se agravando dia a dia. Não há nada mais grave que esteja acontecendo, por exemplo, nem os homicídios, porque os homicídios também são efeito disto. A queda do QI começou muito antes da ascensão da criminalidade. Você pode datá-la, pelo menos, pelo menos, da década de 60, está certo? Então, e, curiosamente, este decréscimo do quociente da inteligência coincide com a expansão do aparato educacional, não com a sua retração. Você vê aqui, ainda no tempo dos militares, eles abriram a escola em tudo quanto é esquina. Naquela época, havia o problema dos excedentes, dos estudantes que eram aprovados no vestibular, mas não tinham vaga na universidade. Então, você tinha o direito, mas você não tinha a garantia efetiva de poder frequentar a universidade. Então, eles abriram a universidade em tudo quanto é lugar. E, desde então, a escolaridade no Brasil aumentou muito. este fato me leva à conclusão de que o problema não são os meios materiais de educação, mas o conteúdo, o problema não é o hardware, é o software de educação. Nessas circunstâncias, é normal que as pessoas não tenham a menor ideia da origem das suas opiniões. Simplesmente ouve em algum lugar, repete, pensando que é dele mesmo. E, portanto, está todo mundo perdido no tempo histórico. Eles não sabem aonde estão historicamente. Como é que um povo assim pode decidir as suas coisas? Se você pegar os americanos, em geral, pelo menos uma certa ideia da evolução histórica dos Estados Unidos, o cidadão americano, digamos, de entre 40 e 60 anos tem. A geração mais nova já não tem muito, mas se você pegar as pessoas entre 40 e 70, eles têm ideia da declaração da independência, da guerra civil, da participação dos Estados Unidos nas duas guerras mundiais, da guerra da Coreia, da guerra do Vietnã, do assassinato do Kennedy. Eles sabem essas coisas, eles têm essa referência. No Brasil não tem nem isso, meu filho. Se você perguntar para o brasileiro, quem ganhou a guerra do Paraguai, ele não sabe. Quais os exércitos estavam lutando na guerra do Paraguai? Ele não sabe. Não é isso? Você viu quando o pessoal aí de Santos decidiu fazer o filme sobre José Bonifácio, Rafael Nogueira, Mauro Ventura, outros, eles entenderam isso como uma obra de salvação nacional, porque José Bonifácio foi o senhor que inventou o Brasil, o Brasil como nação, foi realmente uma invenção pessoal de José Bonifácio. E se você procurar aqui nos Estados Unidos, você tem milhares de edições dos escritos, por exemplo, de Thomas Jefferson. Eu mesmo tenho aqui, publicado pela Library of America, que é altamente popular. Todo lugar que você vai tem livro de Thomas Jefferson, o pessoal sabe o que ele disse, o que ele pensou. Aposto que José Bonifácio, ninguém tem a menor ideia do que o homem pensou. Então, é um povo que está perdido, não só dentro do quadro maior da história da civilização como um todo, mas dentro da história do seu próprio país. Como é que as pessoas assim podem tomar decisões, meu Deus do céu? É por isso que a gente vê toda hora as pessoas adotarem modas, que eram de 60 anos atrás, acreditando que elas estão fazendo uma grande novidade. Novidade, diz que agora a moda é que os garotos não rasparem as pernas. Falei, mas eu vi isso igualzinho nos anos 60, pernas e sovacos. Outro dia veio um neguinho e escreveu para mim o seguinte, você não sabe nada, você precisa ler as veias abertas da América Latina. Eu digo, mas eu li esse livro quando eu tinha 17 anos. Esse livro é uma porcaria, já superei isso. E o autor já disse que o livro é uma porcaria. E vê um garoto assim, crente, que ele está me dizendo uma grande novidade. Olha, 80% do que eu vejo acontecer é letrô. Tudo isso já foi feito nos anos 60. A gente vê de novo, está certo? Quanto às ideias circulantes, outro dia apareceu um livro extraordinário na França, dizendo com o título Os Anos 30 Estão de Volta. Quer dizer, na esfera intelectual também você está voltando às ideias dos anos 30. Isso não quer dizer que a situação hoje seja dos anos 30. Quer dizer que as pessoas estão interpretando a vida atual em termos que serviam para uma outra época. Outro dia eu vi um historiador russo dando uma entrevista que eu achei espetacular. Ele diz que a maior parte das teorias sociais surge quando os fenômenos que elas explicam estão no fim. Então, quer dizer, elas não servem para rigorosamente nada. Elas explicam o passado até aquele ponto e para adiante não servem. Se você pegar, por exemplo, as transformações do capitalismo desde o tempo do Karl Marx, o Karl Marx explicou relativamente bem o capitalismo da Inglaterra e da França entre os anos 20 e 30 do século XIX, 1820, 1830. A teoria dele até que descreve direitinho. Só que na época dele o capitalismo já estava mudando completamente e hoje já é outra coisa completamente, até antagônica ao que ele descreveu. Então, isso já, vamos dizer, esta defasagem no tempo já é normal, ela é quase que permanente. Mas, num país como o Brasil, esta defasagem chega a ser catastrófica. Quer dizer, ninguém sabe onde está historicamente, ninguém sabe do que está falando. E quando eu falo ninguém, não é uma força de expressão, gente. É ninguém mesmo, materialmente, zero, 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 zero. Se você ler todas as opiniões de circulação durante uma semana, você vê que nenhuma delas tem nada a ver com a realidade. É tudo coisa subjetiva, inventada. Frequentemente é puro wishful thinking, a pessoa quer que as coisas sejam assim. E daí surgem fenômenos como o dos três patetas, que são evidentemente todos os três idiotas, despreparados completamente, e que, vamos dizer, tem milhares de admiradores. O sujeito chega lá e fala, como o Mauro Sérgio Nutella, a finalidade da filosofia é despertar a suspeita. Ele ouviu falar que havia uma técnica da suspeita, que veio com Descartes, e depois fez grandes progressos com Marx, Nietzsche e Freud, e sai repetindo isto aí. Mas, em primeiro lugar, a filosofia não existe para despertar a suspeita. Ela lida com as suspeitas já existentes, com dúvidas já existentes, de algum modo. E, mais ainda, quando Descartes diz colocar tudo em dúvida, ele não está se referindo a tudo, ele está se referindo ao campo de investigação filosófica dele. Colocar tudo em dúvida é absolutamente impossível, é uma frase que não faz o menor sentido. É impossível você formular uma dúvida sem você montá-la em cima de uma montanha de certezas, que você não vai questionar naquele momento. Então, o sujeito quando fala isso, ele está propondo uma coisa que é impossível de realizar. É apenas uma frase, uma bolha de sabão verbal, para impressionar a plateia, e que não vai exercer a mais mínima influência sobre ninguém. Enfim, o efeito desta frase é apenas arrancar aplausos no momento. Aquilo não gruda, não vai se aprofundar nas pessoas. Por quê? Porque não dá para fazer. Será que ele espera que, se ele fala para uma plateia, digamos, de 300 pessoas, as 300 pessoas vão sair dali duvidando de tudo, suspeitando de tudo? É claro que não, porque mesmo ele não consegue fazer isso. Então, por exemplo, se você diz a finalidade da filosofia é esta ou aquela, você está afirmando que a filosofia tem uma finalidade. Prove que ela tem uma finalidade. Nós não sabemos se ela tem. Isso seria matéria de investigação. Não de suspeita, mas de investigação. Outra coisa, quando você fala a filosofia, existem milhares de filósofos e cada um deles tem um conceito diferente da filosofia. O que você está falando se aplica a todos eles? Ou é apenas uma ideia sua? O que você chama de filosofia é o que, digamos, Plotino chamaria de filosofia, Karl Marx chamaria de filosofia, Nietzsche chamaria de filosofia? Eu tenho certeza suficiente de que a minha definição da filosofia, como unidade do conhecimento, unidade da consciência e vice-versa, se aplica a todos os filósofos, independentemente de quais seriam as suas doutrinas. Mas você dizer que a filosofia se destina, vamos dizer, a finalidade dela é despertar o suspeita, bate de frente já com o maior filósofo do Ocidente, que foi Leibniz. Leibniz diz o seguinte, eu acredito em tudo quanto eu leio. Quer dizer que o método heurístico do Leibniz era o contrário do Descartes. Em vez de botar tudo em dúvida, não, nós acreditamos em tudo para ver o que dá. Funciona também, funciona tanto quanto a suspeita. Por exemplo, se você é um policial, um delegado de polícia, está investigando um crime, tanto faz você suspeitar de todas as testemunhas ou acreditar piamente em todas elas. O processo vai ser exatamente o mesmo. Aliás, você tem até a obrigação de acreditar em todas. Você não pode suspeitar em vão de ninguém. Então, você nem suspeita e nem acredita. Você simplesmente aceita os depoimentos como eles vêm. Então, isso quer dizer que o camarada, quando diz um treco desse, ele está falando no vazio. Ele não sabe o que está falando. Ele não se perguntou o que aquilo quer dizer. Ele apenas achou uma frase bonita e repetiu. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo em tudo quanto é debate nacional, em tudo quanto é editorial, em tudo quanto é artigo de jornal, em tudo quanto é tese universitária. E não é de espantar que a camada mais intelectualizada esteja assim, porque ela faz parte da nação e dela também está caindo junto. Então, eu tenho enfatizado muito a destruição da alta cultura no Brasil, mas não foi só alta cultura. Se disseram, não, nós não temos mais criatividade literária ou filosófica, mas nós temos capacidade técnica, nós temos excelentes engenheiros, excelentes varredores de ruas, excelentes engraxates. Não, nós não temos nada disso. Nós temos um bando de incapazes perdidos no tempo e no espaço. Sendo assim, É normal que as pessoas não saibam jamais a origem das ideias delas. E também a origem da própria imagem que elas têm de si mesmas. No seu sentido, vamos dizer, mais íntimo, mais cotidiano. Então, eu levantei outro dia o problema seguinte. Hoje em dia a maior parte das pessoas, não só no Brasil, mas em todo o Ocidente, tem uma visão da sua própria identidade centrada na continuidade do seu corpo físico. É por aí que elas se reconhecem. E, vamos dizer, as ideias, as emoções, os sentimentos, etc., vão passando por isso aí como uma água que passa por um pote. Entra por um lado e sai pelo outro. Então, onde veio esta ideia? De que, vamos dizer, a realidade primária que se oferece a nós é a realidade material. De que, em cima de elas, existe um mundo mental, espiritual, cultural, etc. Isso aqui é evanescente e que pode até ser explicado, pode até levantar a questão de se ele existe em si mesmo, se ele é um fruto de processos materiais ou corporais qualquer. De onde veio esta ideia? Rastreando, nós vemos que, na filosofia escolar, em Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele parte daquele famoso axioma de Aristóteles, que Aristóteles jamais formulou nestas palavras, mas que, de certo modo, resume uma boa parte do pensamento dele, de que nada está no intelecto que, primeiro, não tenha passado pelos sentidos. Ao que Leibniz respondeu? Exceto o próprio intelecto. Quer dizer, o intelecto não chega a nós como um dado dos sentidos, ele antecede os dados dos sentidos. Então, o que Santo Tomás de Aquino estava explicando não é a origem real das nossas ideias, não é um processo psicológico, mas é um processo lógico de validação das ideias. isso aqui é absolutamente fundamental. Se você pensar bem, a psicologia do conhecimento, ela não aparece... O primeiro cara que lidou com isso foi John Locke, que não é um grande filósofo, é um filósofo até medíocre, mas ele tem esse mérito, de ele ter esboçado pela primeira vez o que nós permanecemos na psicologia evolutiva, quer dizer, a evolução do como evolui no tempo o aparato cognitivo do ser humano. Não é disso que Santo Tomás de Aquino está falando e não é disso que Aristóteles está falando. Eles não estão falando do processo psicológico real do conhecimento, e sim do processo da sua validação lógica. E nesse sentido, é claro, as ideias abstratas têm o seu fundamento em dados dos sentidos. Isso não quer dizer que a nossa experiência primária da realidade se constitua eminentemente ou só de dados dos sentidos. Há outras coisas também. Se você vasculhar os documentos históricos de várias épocas e civilizações, você verá que não existe nenhum ser humano cuja presença tenha sido atestada por tantas pessoas em tantos lugares quanto o diabo. Existem mais depoimentos de pessoas que viram o diabo do que de pessoas que viram Napoleão Bonaparte. E não só o diabo, também anjos, Jesus Cristo, Santíssima Virgem, etc. Você tem milhares de depoimentos. Ora, será que você acha que você é tão mais inteligente do que todos os homens das épocas passadas, pode dizer, não era tudo alucinação ou crença? E você averigou se era alucinação ou crença? Você não averigou nada? Então, vamos dizer, o seu próprio senso de superioridade, que é totalmente ilusório, vigora como critério para você interpretar toda a história anterior da humanidade. Isso sim é que é alucinação. Então, se eu vejo depoimentos de muitas épocas e lugares diferentes de que as pessoas viram alguém, bom, não me cabe impugnar tudo isso de uma vez só baseado no meu senso de superioridade. Mas eu tenho que averiguar. Será que eles viram mesmo? Que raio de experiência é esta? Ora, aconteceu que, a partir da teoria escolástica da abstração, que parte, vamos dizer, da presença imediata dos dados, dos sentidos, para depois se elevar aos conceitos gerais, mais abstratos, René Descartes dá um passo adiante e diz que existem dois tipos de substâncias. Como é que eu ia dizer? Dois tipos de coisas. Um que ele chama substância extensa, que são os corpos que têm propriedades mensuráveis, extensão, peso, etc. E outra coisa que ele chama substância pensante, que ele não sabe exatamente o que é, e que ele identifica com a sua autoconsciência imediata. O famoso penso logo existe. Quer dizer, eu sei que eu estou pensando, portanto, eu existo. que essas duas coisas fossem igualmente substâncias foi em seguida colocado em dúvida com muita habilidade por David Kiyom. Ele disse, olha, eu tenho percepções, tenho sensações, tenho pensamentos, tenho emoções, etc., etc., mas eu não tenho nenhuma prova de que exista um eu por trás de tudo isso. Eu vejo que as emoções passam por mim, as sensações passam por mim, etc., cadê o tal do eu? Cadê o eu pensante do Descartes, o eu substantivo de que falava Descartes? Então, essas obressões são realmente irresponsíveis, sob certo aspecto. Você vê aqui, no capítulo seguinte, o Kant e o idealismo alemão, de modo geral, tentam restaurar a noção do eu pensante afirmando, vamos dizer, a prioridade da estrutura do nosso conhecimento sobre o objeto conhecido. Tudo que conhecemos é de acordo com a nossa estrutura do pensamento, portanto, a estrutura do pensamento não depende de nada externo. Ela é, vamos dizer, o a priori, ela é ela que vem antes de tudo. E, bom, isso evidentemente tem o mérito de impugnar parcialmente, pelo menos, as objeções de David Hume. Quer dizer, a existência de um eu cognoscente é uma necessidade absoluta. Se existe o conhecimento, existe o eu cognoscente, embora nós não possamos experienciá-lo do mesmo jeito que experienciam os órgãos do cientista. Eu não posso ver o meu eu, não posso pegá-lo, etc., etc., mas é absolutamente necessário que eu tenha algum aparato cognitivo que é anterior a cada objeto do conhecimento. Agora, por exemplo, eu estou vendo esta câmera, mas eu estou vendo com os mesmos olhos que eu estava vendo há pouco, a rua, o carro, etc., etc. Portanto, o funcionamento disto aqui não depende da presença desta câmera e da presença de nada que eu estou vendo agora. Então, é claro que o idealismo alemão, especialmente Kant, exagera essa prioridade da mente cognoscente dizendo que nós só conhecemos aquilo que está de acordo com a estrutura dela e, portanto, tudo o que conhecemos está condicionado a essa estrutura e é balizado por ela. Portanto, não sabemos o que as coisas são em si mesmos, só sabemos o que elas oferecem e que seja comproporcionado à nossa estrutura de conhecimento. Bom, eu acho que dizer isso e não dizer nada é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa que dizer bom, eu só vejo com os meus olhos e, portanto, aquilo que os meus olhos não alcançam, eu não vejo. Não parece ser uma grande novidade, mas como tese filosófica teve consequências devastadoras. Acontece que, ao mesmo tempo em que Kant está dizendo isso, começa o progresso das ciências históricas e sociais no século XIX. Ciências históricas sobretudo com Leopoldo von Ranck e as ciências sociais sobretudo com Emílio Durkheim e o próprio Karl Marx. As ciências sociais fazem um sucesso enorme e começam a proliferar em, vamos dizer, em faculdades de sociologia, de economia, de antropologia, etc, etc, e daí surge a palavra mágica que se chama cultura. Então, a coisa fica assim dividida. Bom, nós temos certeza da existência dos objetos corporais, porque nós os vemos, tocamos, etc, etc, e por outro lado existe um treco chamado cultura, que é o conjunto do que nós pensamos e imaginamos a respeito. O mundo, então, passa a se constituir somente disto. corpo e cultura ou natureza e cultura ou, como dizem os americanos, nature e nurture. Nurture é aquilo que você recebeu. Ora, a imagem que as pessoas têm de si mesmas é exatamente uma cópia desta tradição cultural, por assim dizer. O que as pessoas veem de si mesmas é exatamente isso, um corpo e um conjunto de vivências psicológicas que pertencem à cultura, são invenções humanas, criações humanas, de algum modo. Ora, acontece que você sabe que o seu corpo muda ao longo do tempo. Você hoje não tem a mesma aparência que tinha os três anos de idade. Hoje nós sabemos que todas as células do nosso corpo já foram trocadas várias vezes e só o que sobrou é uma forma abstrata, essa continua a mesma, mas o corpo já não é mais o mesmo, com certeza. Então, o seu corpo também é uma coisa evanescente. Quem quer que fique velho percebe isso. O corpo certamente já não é o mesmo. e a sua autoimagem, os seus pensamentos sobre si mesmo, eles são parte da cultura. Então, isso quer dizer que a autoimagem que você tem de você mesma como pessoa, dela certamente não vem com o seu corpo. Ela é dada pela cultura, que é a mesma coisa que dizer, é dada pelas outras pessoas, pela educação que você recebeu, pelas influências que chegaram até você, pelas informações recebidas, etc, etc. Ou seja, tudo o que você sabe de você e a sua autoimagem foi criada pelos outros. Mas esses outros também não têm outra autoimagem senão aquela que receberam da cultura. Então, a sua autoimagem, já que você não tem nenhuma, é dada por pessoas que também não têm nenhuma. É nisso que nós chegamos. Ninguém tem uma identidade. E as pessoas que não têm identidade me deram a minha, me chamando pelo meu nome, por exemplo. Como chamavam sempre pelo meu nome, eu acabo concluindo é comigo. Eu acho que isso é impossível. Porque, se eu não tivesse nenhuma noção do que sou eu, como é que eu ia associar um nome a um eu inexistente? O nome por si mesmo não teria a capacidade de formar esse eu. Então, você veja que o que as pessoas pensam de si mesmas quando elas dizem a palavra eu é uma bolha de sabão. E isto vem de uma evolução filosófica de séculos. E é nisso que chegamos. bom, eu estava pensando em tudo isto, estou pensando em tudo isto há muito tempo. Eu comecei a pensar no dia em que o falecido Orlando Vilas Boas me contou uma história. Ele disse que numa certa tribo do Xingu, duas crianças haviam desaparecido no mato. Então, chamaram a Funai, chamaram o Exército, chamaram a Fábio, chamaram todo mundo, veio até a CIA para procurar as crianças e vasculharam tudo e não acharam. Daí eu vi, eu disse que numa outra tribo tinha um pajé que localizava qualquer coisa perdida. Chamaram o pajé, botaram numa oca, uma oca, reuniu todo mundo ali. E o pajé foi lá, fez a sua macumbinha, a sua reza e disse quando eu terminar aqui as crianças vão estar aí na porta da oca. E dito e feito. Na hora que ele terminou, todo mundo virou, estavam as crianças na porta. Bom, isso já é meio assustador, porém, mais tarde aconteceu uma coisa pior. Aconteceu que numa certa região do norte do Brasil houve uma seca miserável, estava matando todo o gado, as plantações estavam queimando, estava uma desgraça. Isso foi no tempo do governo Fernando Henrique. Tentaram tudo, tentaram produzir chuva, não conseguiam. Tentaram todos os métodos científicos, nada funcionou. Daí eu ouvi dizer que tinha uma dupla de pajé que sabia fazer chover e chamaram os pajéses. Os pajéses foram lá em Brasília, fizeram lá o ritual. Quando eles terminaram, falaram, vamos sair daqui que vai cair o maior tempestade. E de fato, dito e feito. Daí evidentemente apareceu um monte de artigos eruditos sobre a cultura indígena. Olha, desde quando a cultura faz chover? Então é o seguinte, ou esses índios tinham algum domínio efetivo sobre forças sutis da natureza ou a coisa não aconteceria. Se você explicar esse rito apenas como uma criação cultural deles, não é isso? Mas o problema não é ser uma criação cultural. É para lá saber se esta criação cultural reflete algo dos processos efetivos pelos quais as pessoas são localizadas no espaço ou a chuva se produz ou não. Este é o problema. Até escrevi um artigo a respeito dizendo, olha, todos eles estão dando palpite e vocês não entendem nada. Vocês estão analisando a cultura indígena e os dois índios sabem fazer chover e você não sabe. Se você entende tanto o assunto então faz você chover. Eu não sei fazer então eu tenho que admitir. Olha, eu não sei como é que faz mas eles sabem. Isto quer dizer que essa cultura conservou algum controle do conhecimento de forças invisíveis. Não são forças necessariamente angélicas nem demoníacas são aquilo que Santo Tomás chama forças sutis da natureza mas algum conhecimento disso elas têm e essas forças realmente não são visíveis mas elas estão presentes. Elas não estão presentes para o corpo físico mas algo no ser humano permite tomar conhecimento delas adquirir algum conhecimento e localizar pessoas desaparecidas ou fazer chover. Não é isto? Então eu comecei a me interessar por esta coisa e um dia descobri isso. Falei, olha existem mais depoimentos sobre a presença do diabo do que de qualquer pessoa. Então, como é possível isto? isso significa que em outras épocas ou em algumas culturas primitivas ainda hoje as pessoas têm uma imagem de si mesmas não como um corpo no qual se acrescentou a cultura em cima mas como uma totalidade de funções que abrange o visível e o invisível e no qual os elementos invisíveis estão tão presentes quanto os visíveis e às vezes se tornam visíveis. Ou seja, nessas épocas e culturas as pessoas não precisavam sequer ver o demônio para saber quando é ele que está agindo e não precisavam ver os anjos para saber quando os anjos estão agindo. Elas estavam ligadas nisso. Por que elas estavam ligadas? Porque a imagem que elas tinham delas mesmas não separavam corpo e cultura desta maneira. Não era assim uma entidade corporal física na qual se colocou em cima algumas ideias. Não era isto. Era, vamos dizer, a ideia de uma alma vivente na completude das suas funções. Estão entendendo? Ora, quando o Santo Agostinho diz Noli foras ire in interior hominis habitat veritas. Não vá para fora. A verdade está no interior do homem. O que quer dizer esse interior, meu Deus do céu? São Boaventura dizer que nós podemos conhecer Deus em três etapas. Em primeiro lugar, nós o vemos agindo na natureza física. Então, começa aí esta ação de Deus sobre a natureza física já se tornou invisível. por quê? Porque Deus é um elemento de cultura. É uma crença. Então, é algo que está só na nossa mente e não existe, portanto, não há. Ou seja, excluída a hipótese de Deus a priori, quando você verifica acontecimentos de ordem miraculosa, o máximo que você pode dizer deles é o seguinte, não tem explicação científica. E a falta de explicação científica passa a funcionar como causa do acontecimento. Isso aqui é uma coisa mais absurda e mais estúpida do que essa. Quer dizer, a causa de tal acontecimento é porque você não sabe a causa. se você procurar aquela minha aula sobre o que é um milagre, vocês vão ver que o que essas pessoas estão estudando não são os fatos miraculosos em si, mas a redução desses fatos a uma definição prévia. Por exemplo, está aqui um sujeito, ele tinha câncer e o câncer dele sumiu sem nenhuma intervenção humana. Há uma certa quantidade de câncer que são auto-remissivos. Até o falecido Darcy Ribeiro, quando estava no hospital, estava com câncer, disseram para ele, 30% desses casos são auto-remissivos, ele disse imediatamente, estou nessa, ele saiu do hospital e foi para casa e de fato, uns meses depois ele estava curado. Pode ser isto? mas pode ser outra coisa também. Então, ao estudar um milagre, você tem que ver a conexão inteira do acontecimento concreto com todos os seus componentes e não somente aquela parte dele que coincide com outros casos similares acontecido de maneira não miraculosa. então, por exemplo, todos os tipos de cura do câncer que existem, existem vários tipos de cura do câncer, algumas das quais nós chamamos de miraculosas porque elas são atribuídas a uma ação divina e não a uma ação humana ou a um mecanismo natural qualquer. Muito bem, você não está pegando o acontecimento em si mesmo, você está ou está reduzindo a expressão de uma causa pressuposta. Antes de você saber se um milagre é miraculoso mesmo, se ele foi causado por Deus, pelo acaso ou por alguma força natural conhecida, você precisa descrever o fato. Ou seja, antes do porquê você tem que ter o o quê. E quando você descreve um fato miraculoso na sua totalidade, para você pegar o fato daquele episódio, narrado pelo doutor Ricardo Castanhon da da hóstia que sangra, foi uma hóstia que caiu no chão, isso é a primeira que ele estudou, uma hóstia que caiu no chão e a igreja manda nesses casos pegar a hóstia e jogar dentro d'água e esperar que ela se dissolva, não jogá-la fora e nem usá-la. E o padre fez isso e quando ele foi ver a água estava vermelha. Ele chamou o doutor Ricardo Castanhon que era um médico para ver se ele tinha alguma explicação para isso. Ele não tinha explicação. Ele começou a fazer exames daquele líquido. Então, em primeiro lugar, era sangue. Daí ele pegou, levou nos melhores laboratórios que tinha no mundo e os caras descobriam que não somente era sangue, mas as células do sangue estavam vivas. Segundo, elas mostravam o sangue que eram células cardíacas e essas células eram de um paciente que tinha tido um sofrimento cardíaco medonho, mas elas estavam vivas ainda. E, evidentemente, quando o doutor Castanhon falou ao homem do laboratório, que é um famoso patologista americano, falei, isso aí saiu de uma hóstia, o homem quase caiu de costas. Ora, o que é isso aí? É um sangue que há numa hóstia e que foi examinado? Não, isso aí é só o conceito abstrato da coisa. O milagre começa na hora que a hóstia caiu no chão. E termina quando o doutor Ricardo Castanhon conta para o homem do laboratório que era sangue de uma hóstia. Tudo isto tem que ser visto junto. Então, é claro que esse acontecimento concreto, tomado na sua totalidade, ele, por definição, não tem nenhuma explicação científica. Por quê? Porque não existe nenhuma explicação científica de nenhum fato concreto. Só existem explicações científicas de recortes abstrativos feitos de acordo com o ponto de vista e a perspectiva daquela ciência em particular. Então, isso quer dizer que a ausência de explicação científica não quer dizer absolutamente nada. o caráter miraculoso do fato tem que ser observado por outro lado. Ou seja, tem que ver o que este fato comunica. Tem que ver o significado que está dentro do acontecimento pelo qual ele aparece como uma expressão de uma intencionalidade. Ou seja, ele tem que ser examinado do ponto de vista semiótico em primeiro lugar. Não do ponto de vista neurobiológico ou neuroquímico ou como quiserem. Isso aí são componentes, são aspectos do fato e não o fato propriamente dito. E acontece o seguinte, que o estudo semiótico dos milagres simplesmente não existe. É uma disciplina inexistente. eu sei que ela precisa existir e eu se eu tivesse 40 anos pela frente para trabalhar eu criaria essa disciplina mas não vai haver tempo. A ideia me ocorrer um pouquinho tarde. Então, nós temos o problema seguinte, nós temos uma cultura onde todos nós somos transformados em corpos que recebem uma identidade de uma cultura criada por outras pessoas que também não tinham identidade. Todos nós estamos nessa situação. Ora, se a nossa identidade vem da nossa cultura e nós sabemos que os produtos culturais são mutáveis e relativos, então, evidentemente, toda a nossa autoimagem é relativa à cultura onde estamos e os produtos culturais por definição são arbitrários. Eles podem ser de um jeito ou podem ser do outro. Todos nós sabemos que aquilo que é proibido numa cultura pode ser obrigatório na outra e assim por diante. Então, caímos no relativismo cultural que muda, portanto, a nossa própria imagem de nós mesmos. Ou seja, se eu não tenho nenhuma identidade, eu não tenho nenhum eu substancial, então, o meu eu é simplesmente emprestado pela cultura mas poderia ser emprestado por outra cultura e nada impede que eu peça essa cultura alguns elementos de empréstimo e mude a minha autoimagem conforme outros elementos culturais. Essa relativização da imagem do eu vai até o ponto daquilo que nós chamamos hoje de ideologia de gênero em que a identidade sexual do sujeito não tem mais nada a ver com a forma do seu corpo. ele pega elementos culturais costuma uma outra identidade e diz agora eu sou isto, eu sou aqui. Veja, tudo isso começa lá para trás. Começa com a teoria da abstração dos escolásticos, passa por Né Descartes, passa por David Hume, passa por Kant, passa pela emergência da ciência social no século XIX e termina aqui. Haveria alguma outra alternativa? Claro que haveria. Nós podemos aproveitar esta imensa experiência de outras épocas e civilizações nas quais a alta imagem humana não era a de um corpo adornado por uma cultura, mas era de uma alma vivente tomada na totalidade das suas funções. Bom, mudar a cultura atual é dificílio, pode levar muitas gerações, cem gerações, duzentas gerações, assim como o processo de formação da alta imagem moderna levou vários séculos. Começa lá no meio da escolástica e vai se agravando com o tempo. Mas nós podemos mudar nossa percepção pessoal das coisas. como é que eu faço para eu mesmo parar de me ver apenas como um corpo adornado de uma cultura e me ver como uma alma vivente aberta para a totalidade das minhas percepções sem perder a minha identidade? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que esta identidade substancial não é o ego cartesiano. O ego cartesiano também é abstrativo, ele também não é real, ele é apenas a função cognitiva num instante em que ela se exerce. Claro que isso não existe. Ele fala, eu penso, logo existo. Eu digo, bom, mas você só começou a existir agora, começou a pensar, você não existia antes, não aprendeu a língua francesa para você poder raciocinar em francês, etc. Então, esse não é o eu real. O eu substancial é aquele que permanece no tempo e se ele não existisse, todas as demais funções seriam impossíveis. Até a sua memória seria impossível, porque se você se lembra de algo que aconteceu, bom, que prova você tem de que aconteceu a você ou de que você acabou de inventar aquilo? Você não tem nenhuma. Então, a inexistência de um eu substancial leva a conclusões absolutamente catastróficas e incongruentes, impossíveis de sustentar. Mas, por outro lado, nós não sabemos exatamente o que é o eu substancial. Nem saberemos jamais enquanto continuarmos nos olhando no espelho desta concepção que divide tudo em natureza e cultura. existem várias maneiras de você superar isso. Uma delas é você integrar na sua autoimagem o senso das formas. Porque, se você pensar bem, esta imagem que consiste de um acoplamento de natureza e cultura, ela desmembra a forma essencial humana, a forma real, substantiva humana, em dois conceitos abstratos. O seu corpo tomado como... Houve algum dia que você tivesse algum corpo sem nenhuma vida interior? Não, desde que você nasceu, você tem isso. E até você morrer, você tem isso. então, você nunca teve o corpo sem a mente e nem a mente sem o corpo. Você nunca teve isso. Isso não faz parte da experiência humana. Essas são abstrações posteriores. Coisa que você separa mentalmente e, em seguida, você começa a ver as coisas como se elas estivessem realmente separadas. Você pega uma abstração mental e a transforma num simulacro de percepção. isso quer dizer que você não tem mais o sentido da forma real da sua existência como alma vivente. Isso não é fácil de pegar. Por quê? Porque hoje em dia tudo é feito para você perder o sentido da forma. Se você pega todos os pensamentos, percepções, etc., como fruto da cultura, todas elas se tornam ideias e elas podem ser relativizadas como ideias, elas podem ser contestadas como ideias. Por exemplo, a ideia do gênero. Você a transforma numa teoria e você contesta essa teoria. Pronto, acabou. Mas acontece que a percepção do sexo não é uma teoria. Ela é uma realidade patente desde o início. E acontece em algum sexo você percebeu desde o início. você percebeu o seu e percebeu o dos outros. Você nega a sua identidade de gênero no instante em que você modela a sua autoimagem não pela forma do seu corpo, mas pela forma de outro corpo. Por exemplo, se você nasceu com um pipi ou uma xoxota, você nasceu com um pipi ou uma xoxota e você não pode mudar isso aí. Está certo? Mas você pode formar a sua imagem pelo corpo do papai ou da mamãe. Por quê? Porque o papai ou da mamãe ocupam mais espaço na sua imaginação do que o seu próprio corpo. A presença deles é mais impressionante para você do que a sua própria presença. Então, você se modela por aquele que é fisicamente mais parecido ou por aquele que por este ou aquele motivo se tornou mais atraente para você. De qualquer modo, a sua mudança de identidade de gênero é baseada numa percepção corporal anterior. Percepção do quê? Só de um corpo? Não, mas de uma identidade inteira, masculino ou feminino. Identidade que vem com um certo conjunto de gestos, uma gestualidade específica, um tom de voz específico, hábitos específicos. Tudo isto é a identidade de gênero que você copia. Não precisa ser baseado na sua. Mas também você vê, isto não é uma pura criação cultural. É uma percepção efetiva, real. E não é a percepção de uma abstração chamada corpo e de outra chamada identidade de gênero. Não, a identidade de gênero está no corpo, o corpo está na identidade de gênero. Vem tudo isto junto, evidentemente. E você, quando decide modelar a sua autoimagem por um dos gêneros, você não está catalogando separadamente todos os componentes dessa identidade para imitar um por um. Você está copiando um conjunto. Portanto, você tem algum sentido da forma, você tem a forma da masculinidade, a forma da feminilidade, tomada no seu todo. E é esta forma que você copia. Se você copia a do sexo que é o seu próprio, bom, acabou o problema. Está certo? Porque onde você for, você vai levar a sua identidade masculina, já que nasceu com ela, masculina ou feminina. Que ela está na forma do seu corpo, na totalidade das funções do seu corpo. Está certo? E também está no seu modo de se comunicar com os outros. Então, uma coisa é perfeitamente coerente com a outra e não há mais problema. Mas, se você pegou a identidade do outro sexo, bom, você vai ter continuamente a reforçar isso aí. Por quê? A forma do seu corpo não confirma aquilo. Então, aí você tem que fazer uma criação cultural em cima. mas, este procedimento é inteiramente legitimado pelo fato de que na concepção dualista de natureza e cultura, corpo e mente, uma coisa não tem realmente nada a ver com a outra, são entidades separadas e uma pode se colar à outra da maneira que você quiser. Você pode combinar os elementos do jeito que você quiser. é claro que na medida em que você recupere o senso da forma, esse problema se resolve automaticamente. Mas, esse senso da forma não pode ser apreendido, porque todas as formas existentes são apenas criações culturais, portanto, não tem uma substancialidade, não tem o poder de apreensão sobre a sua mente. Não te convence, por assim dizer. E a única coisa que você tem é o seu corpo físico. Você imagina, então, o número de problemas de identidade que podem surgir com pessoas criadas dentro desta coisa da natureza e cultura. É praticamente impossível uma pessoa assim chegar a ter um treco chamado autoconhecimento, porque todo conhecimento que ela tem dela é evanescente. E ela não sabe se vem dela ou se vem dos outros. então, é o que se observa, por exemplo, na literatura do século XX, a perda da identidade dos personagens. Quando você lê o Marcel Proust, por exemplo, você vê que os personagens dele não têm propriamente uma identidade, ele só tem, como dizia David Hume, estados momentâneos, estados passam. Isso se observa em inúmeras obras de literatura. E o cúmulo da situação absurda criada pela oposição à natureza e cultura está no livro do Luiz de Pirandello, o falecido Matias Pascal. Ele foi Matias Pascal. Matias Pascal é um sujeito que um dia tem um acidente, ele está com o saco cheio da família, da mulher e tudo, da cidade onde ele vive e tem um acidente na ferrovia e ele decide fingir que o morto é ele. E ele pega o mesmo trem que matou o morto e vai embora. 20 anos depois ele volta para a cidade, 10 ou 20 anos depois ele volta para a cidade e descobre o seguinte, que a mulher dele já casou com outro e ele não pode mais ser o Matias Pascal porque todos os documentos atestam a morte dele. Então ele descobre o seguinte, que a identidade civil dele tinha mais realidade para aquela sociedade do que ele mesmo. Então ele passa quando as pessoas se apresentam para o pessoalismo prazer, eu sou falecido Matias Pascal. Então o que é? A cultura comeu a própria realidade do corpo. Só existe o lado cultural, atestado pelos documentos etc, etc, etc. Ora, desde que Pirandello escreveu isso, eu creio que ele escreveu na década de 30, não tenho certeza, não lembro bem, quantos cientistas sociais levaram este fenômeno em conta? E daqueles que quiseram levar em conta, quantos tinham conhecimento comparativo suficiente de várias épocas e civilizações para poder explicar esse fenômeno dentro do conjunto da experiência humana? Praticamente nenhum. então o que acontece é que o sentido das formas se transformou apenas na aquisição de modelos culturais e nada mais. Nós podemos na nossa esfera pessoal tentar vencer isso desenvolvendo o sentido das formas. uma das maneiras de você desenvolver isso é evidentemente a arte. Eu antigamente sugeria aos meus alunos e vou sugerir a vocês, vocês peguem certas composições musicais e ouçam mil vezes até decorar. Eu pegava lá a Quinta Sinfonia de Beethoven e falava isso aqui mil vezes. Quando você ouviu mil vezes e decorou, acontece um treco extraordinário. você consegue se lembrar da obra inteira num segundo. Você captou uma forma que permanece idêntica a si mesma numa temporalidade diferente da sua execução real. Era isso que fazia Mozart quando era pequenininho ele ouvia uma música e chegava em casa e redigia aquela música. Ele só tinha ouvido uma vez. Então como é que ele conservou isso? sob esta forma. Ou seja, Mozart com uma audição conseguia fazer o que nós ouvimos conseguimos com milhares de audições. Ele decorava a música e conservava a sua forma. Estão entendendo? Muito bem. O que o século XX fez com isso? ao perceber isso alguns músicos na escola chamada dodecafônica chegaram à conclusão de que a música era totalmente independente da sua audição porque a música é uma forma matemática. Então pouco interessa a audição e pouco interessa as emoções que ela produz. agora acontece o seguinte a fórmula matemática de uma composição é a composição ou é só um pedaço dela? Claro nós podemos expressar matematicamente o conjunto de uma música mas esse conjunto não se constitui só das relações internas entre os sons mas entre o som e a audição que também é um fenômeno matemático o que que é ouvir? é uma certa vibração do seu tímpano e o que que é um sentimento uma emoção? é a reação total do seu organismo psicofísico a um acontecimento qualquer esta reação ela é tão mensurável quanto os sons portanto você pode dizer a música toda se resume a uma fórmula matemática sim mas é uma fórmula matemática que inclui a audição e as emoções e isso aí escapava da visão dessas camaradas eles pensavam só a música abstratamente considerada como composição na mente do compositor mas isso não é a música isso é um aspecto da música isso é uma música abstrativa e não a música real a música real continua sendo um fenômeno de ordem matemática mas abrangendo a totalidade do seu acontecer e não somente a sua concepção na mente do compositor é por isso que as composições do Decafônica são inaudíveis ninguém aguenta isso é o que pergunta o Carpó se você tivesse que ir para morar numa ilha e levar um disco só quem levaria um disco de música do Decafônica ninguém só se for o próprio do Decafônico até na audição musical então nós vamos perdendo o sentido da forma nós só conseguimos pegar formas quando são formas convencionais impostas pela cultura não a forma da nossa experiência real e acontece o seguinte quando você ouve uma música mil vezes e conserva a memória dela você está conservando junto a forma da música e a forma das emoções que você experimentou tudo isso vem junto então você está fazendo uma abstração no sentido correto da coisa você está abstraindo da totalidade de um fenômeno a totalidade da sua forma então essa é uma das muitas práticas que eu recomendo também eu me lembro assim que não sei se comentando propositadamente ou aludindo quase sem querer a forma de Santo Agostinho de que a verdade está no interior do homem São Boaventura dizia que conhecemos Deus em três etapas primeiro nós conhecemos pela sua ação no mundo exterior depois pela sua imagem na nossa alma e depois em si mesmo pela sua presença real isso quer dizer que a imagem de Deus na nossa alma está mais próxima de Deus do que a do mundo exterior mas se nada temos desta imagem de Deus interna nós não podemos reconhecer a sua presença no mundo exterior ou seja nesse aspecto os escolares tinham razão nós percebemos as coisas primeiro no mundo exterior mas o que exatamente que nós percebemos é só o fenômeno corporal ou é o fenômeno corporal já mesclado aos elementos interiores que ela suscita ou que ajudam a formá-la eu digo a percepção de um puro corpo é impossível tudo o que nós percebemos já tem um sentido absolutamente tudo portanto há muitos anos eu escrevi alguma coisa contra a teoria aristotélica aristotélico tomista da simples apreensão que diz que a simples apreensão é você tomar ciência de um objeto sem nada afirmar ou negar peraí 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 você não pode tomar consciência do objeto sem afirmar sua presença portanto não existe isso aí e sim se eu vejo um objeto que eu nunca vi na vida que eu não sei o que é esse é o que é a presença de um enigma e ele é realmente um enigma para quem não o conhece portanto a simples apreensão é uma coisa que não é um conceito descritivo do ato psicológico real do conhecimento a simples apreensão é um conceito válido enquanto descrição da estrutura lógica do ato de conhecer então você distingue uma coisa da outra uma coisa é você perceber o objeto outra coisa é você pensar algo a respeito mas no processo psicológico real essas coisas não estão distintas não estão separadas então esta é uma abstração puramente mental você separa mentalmente coisas que na realidade não são separáveis então nesse sentido a teoria da simples apreensão está certíssima mas acontece que as pessoas quando lê santo mas de Aquino imagina que ele está falando de tudo e tomam a descrição que ele faz do processo da estrutura lógica do conhecimento como se fosse uma descrição do processo psicológico real e daí dá um bode desgraçado então não é que eu seja contra a teoria da simples apreensão eu sou contra utilizá-la como se fosse um fenômeno real e não uma pura abstração lógica hum hum Obrigado. 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 Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no Youtube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na música pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem Nosso Senhor Jesus Cristo. Busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca Nunca na sua porca-vida Não parar Não precipitar e não retroceder Então dizer para eles Sabe quando nós vamos parar? Nunca Nunca na sua porca-vida Não parar Não precipitar e não retroceder Então dizer para eles Sabe quando nós vamos parar? Nunca Nunca na sua porca-vida Nunca na sua porca-vida Nunca na sua porca-vida